E se tá o pai, que ela sabe tudo, é o nome de Lúcia, é, direto do Recife, é assim ó galera, agora vai hein moça ó Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará No canal lá no Youtube o amigo tá gravando, então eu já tô mandando um abraço pro pessoal Pra todos que curtem ele, não tem esse nem aquele que empate deu rimar Tu é um cara da hora e aquele dali agora de viagem vai chegar De viagem tá chegando que ele tava viajando, ele tava no Guarujá E esse lindo casal, olha que cara legal, é um cara aí sem par E essa linda donzela tá aqui com a mãe dela e a tua vem passear Ela parece uma flor e o galeguinho chegou e galego como é que tá Galego cabelo enrolado, é bonito que é danado, dá gosto até se olhar E esse daqui também é o buraco que ele tem na orelha como tá Ele botou o alargador e o buraco que ficou dá pra o metro passar Agora o outro botou, esse é trabalhador, eu também vou elogiar E essa linda dozela com o celular na mão dela e no WhatsApp que tá É o pai dela cantando e a coitadinha gritando A madame é que atrai minha moça e o rapaz eu também vou elogiar Carol vamos embora que eu quero saber agora quem é que vai me ajudar Quem gostou do meu repete dá um dinheiro pra gente quanto é que a jovem me dá Bigode trabalhador, ajuda aí o cantor, tô até com bigode tá Bigode de dois reais e você é legal demais e a moça já mandou dar E ele tá procurando e eu tô aqui esperando